Uma pesquisa do Ministério da Saúde aponta crescimento da hipertensão entre os brasileiros. A doença não apresenta sintomas no estágio inicial e os cardiologistas recomendam alimentação saudável e exercícios físicos. O relatório do Ministério da Saúde mostra que o índice do diagnóstico médico de hipertensão, que era de 22,6% em 2006, subiu para 26,3% em 2021. A dona de casa, Maria de Souza, que mora em Brasília, é hipertensa. Toma um remédio direto, sem parar. Quando a gente sente ruim, a gente vem aqui nas meninas, elas olham a pressão, orientam a gente como é que a gente tem que fazer. A pesquisa da Secretaria de Vigilância em Saúde aponta um crescimento de quase 6% entre a população masculina. De acordo com o Sistema de Informação sobre Mortalidade, de 2010 a 2020, foram registradas 551 mil mortes por pressão alta, 292 mil mulheres e 258 mil homens. O monitoramento serve para direcionar a formulação de políticas públicas e planejar ações de combate à doença na área da saúde. A hipertensão pode ser silenciosa, sem sintomas. Ela não tem cura, mas pode ser controlada com o uso de medicamentos e uma vida saudável. Se não for tratada, a pressão alta crônica pode causar doenças cardíacas e acidente vascular cerebral. O SUS oferece tratamento especializado. A abordagem começa nas unidades básicas de saúde. Quando você não consegue resolver essa situação, você encaminha para uma unidade referenciada. Temos médicos especialistas, cardiologistas, que também vão cuidar do quadro de hipertensão. E os medicamentos controlados também podem ser adquiridos de graça por meio do programa Farmácia Popular. De cada 10 medicamentos que a gente vende hoje, de 5 a 6 normalmente é para hipertensão.